E aí galerinha, hoje mais um dia de diversão A gente comprou uma arma de Orbeez Custou muito caro isso daqui, dá pra falar já E o jeito que molda eu vou mostrar pra vocês Aqui ó, vai vir esse negócio preto, tá bom? E esse negócio, você vai colocar aí E tá pronto Tem que encher de Orbeez Daí tá pronta a nossa arma de Orbeez Manda ver Luca Ela é uma arma semi-automática Que carrega na bateria Bora Certa na garrafa Luca Uau Dói, mas é uma dorzinha que dá pra aguentar Não machuca Não machuca, pode comprar de boa pro seu filho, pra sua criança Vai gostar demais Dá pra brincar um contra o outro Só colocar o óculos pra proteger O Luca tá sem óculos porque ele não tá tirando nele mesmo Eu tô aqui filmando, ele tá tirando em mim, mas eu tô de óculos Pra proteger os olhos, né? É E a regra é essa, protege os olhos e manda bala, né Luca? É Vai lá, tira na garrafa Uau Ó, é muito bom Olha aqui, o jeito que é atirar com isso Se você gostou, se inscreve no canal e deixa um like pra gente ter mais inscritos Tchau